Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Samira Saquemi e este é o meu canal. Seja bem-vinda ao meu canal. Gente, hoje eu vou estar fazendo uma receitinha para vocês, um bolo de laranja maravilhoso. Gente, esse bolo é muito gostoso, ele tem uma massa muito fofinha e ele é um bolo muito lindo. Eu vou estar ensinando vocês a decorarem esse bolo por cima. Eu espero que vocês gostem, tá? Uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. Uma laranja, tá bom? Uma laranja com casca e tudo. Uma laranja inteira. Vocês só vão tirar a semente, beleza? E agora a gente vamos bater, né? Vou bater isso aqui até desoberto. Vou colocar as gemas também, tá? E com as gemas, vamos bater. Agora, meninas, vamos colocar o açúcar, tá bom? Lembrando que a receita vai estar no Instagram, beleza? Pronto. Batido, bem batido. Tá bem batidinho, bem dissolvidinho, tá? Agora, vamos passar as claras aqui, ó, tá? Pra bater. Gente, o negócio já tá bom aqui, ó. Bicho, ficou duro, tá demais. Já passei a laranja pra cá, tá? Já passei a laranja pra cá. Pra essa bacia. Então, tá aqui o açúcar, as gemas, né? E o óleo, tá bom? Aqui estão as claras, aqui o trigo e aqui o fermento. Eu vou misturar o fermento aqui no trigo, tá bom? Uma colher assim de fermento, tá? Esse trigo aqui, gente, eu peneirei ele, tá? E foi peneirado. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai misturar, aos poucos, esse trigo nessa misturinha aqui. Mexendo com cuidado, tá, gente? Agora, meus amores, nós vamos comprar as claras, tá? Vamos comprar as claras. Pra cima, de baixo pra cima. Tá pronto. Vamos colocar a forma. Ó, eu sempre coloco, essa forma aqui, ela tem um fundo removível. Eu sempre coloco assim, ó, um papel, tá? Do fundo. E eu não monto embaixo dela. E agora, gente, vamos colocar pra assar esse bolo maravilhoso, gente. E já voltamos. Gente, vocês vão pegar as laranjas. Vocês podem fazer quantas vocês quiserem, entendeu? Porque se sobrar, vocês podem usar pra outras coisas, tá? Vocês vão pegar as laranjas, vão lavar, tudo certinho, né? Vai tirar essa tampa, tá bom? E aí vocês vão vir aqui, ó. Vou cortar ela tudo assim. Nem muito grossa, nem muito fina. Gente, agora depois de tudo cortadinho, tá? A gente vai fazer assim. Colocar o açúcar aqui, tá? E aí a gente vai fazer assim. Assim, assim. Assim e assim. Assim e assim. Depois de todas passadas no açúcar, a gente vai levar ao forno, beleza? Vamos levar ao forno pra ela dar uma dourada. Bom? Meninas, olha só como ficou. Ela ainda está quente, tá? Hum, que delícia, meu pai. Olha que linda essa daqui. Ela fica durinha quando ela seca, tá? Ó. Que lindaça. Então, é assim que vai ficar. Espera, dourada. E ela vai ficar assim, ó. Beleza? Vai ficar uma maravilha. Agora, gente, a gente vai tirar o suco dessa laranja, tá? Vocês me digam, não? Porque eu não quero pegar esse premedor de laranja, não, tá? Pronto. Tirado. Tirado demais, gente do céu. Vai sujar tudo minha roupa aqui. Então, gente. Eu coloquei uma laranja aqui, tá? Um caldo de uma laranja aqui. E coloquei duas colheres de açúcar, tá? Vou deixar ferver um pouquinho. Eu não consigo ser uma pessoa séria. É verdade, eu não consigo. Quando vocês me verem séria, é porque eu estou pensando mil coisas. Agora, gente, vocês colocam um pouquinho, tipo uma meia colherzinha de maisena aqui, num pouco de água, tá? Pra dar uma engrossadinha nessa caldinha. Eu coloquei um pouquinho de água, tá? Mais água pra fazer bastante caldo. E é só isso, gente. E tá pronto, ó. Tá pronto, ó. Agora, meus amores, a gente vai enfeitar ele, tá bom? Eu gosto que fica com essas sementes, ó. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Dessa receita. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Dá o seu like, porque o like ajuda muito pra crescer o canal, tá? Também, meninas, ativa o sininho ali, tá? Pra você estar recebendo os próximos vídeos, tá? De primeira mão. Foi uma pena que deu esse imprevisto, né? De ter acabado a luz, mas... Isso acontece nas melhores famílias, né, gente? Então, tá aí o meu bolo. Vamos provar esse bolo aqui pra ver como que ficou. Amanhã, ele vai tá mais gostoso ainda, gente. Olha. Sério, gente, ele ficou muito gostoso. Essa massa ficou maravilhosa. Muito bom. Eu amei esse bolo. Eu não sei, mas esse é um dos bolos que eu mais gosto, sabe, gente? Olha que lindo. Como que não dá pra usar isso aqui numa festa? Olha só. É maravilhoso, eixi. Então, tá aí, meninas. A receita vai ficar lá no Instagram, tá? Eu vou postar a foto dele amanhã. E amanhã a receita já vai tá lá no Instagram pra vocês, tá? E amanhã a receita vai ficar lá no Instagram pra vocês, tá?